Eu sou Juno Garcia e no 12º Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica ofereço o mini curso Valoração Econômica Ecológica dos Recursos Naturais. Eu sou bacharel em Ciências Econômicas pela UFPR, mestre em Desenvolvimento Econômico Agrário e Agrícola pela Unicamp, pelo Instituto de Economia, e doutor em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente, também pelo Instituto de Economia da Unicamp. Atualmente, sou professor do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da UFPR. Além disso, estamos trabalhando no Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica registrado no CNBQ. Tenho a página Economia Ecológica no Facebook, um canal de comunicação e discussão de temas relacionados à economia ecológica, e tenho também uma página profissional, onde vocês podem encontrar mais informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos por mim. O objetivo do minicurso de valoração é oferecer uma visão geral sobre o instrumental da valoração dos recursos naturais e os esforços para a sua convergência com a visão de mundo da economia ecológica. O conteúdo do curso discutirá a importância da valoração, bens e serviços ecossistêmicos, bens e serviços ambientais, os valores dos recursos naturais, os métodos de valoração e a apresentação de alguns estudos de caso. As bibliografias básicas do minicurso estão relacionadas aos resultados de nossas pesquisas no âmbito do Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica e atividades relacionadas a outras atividades desenvolvidas no âmbito da UFPR e das pesquisas. E espero encontrá-los lá em Uberlândia. Então, nos vemos em Uberlândia 2021.